Beleza, a pessoa viu o outdoor, ela gostou do seu texto, da sua cópia do outdoor e decidiu ir para o restaurante. Ela vai chegar no restaurante e você vai falar assim, Vitor, agora onde eu aplico o cópia? Pode aplicar no cardápio. São poucos restaurantes que aplicam o copyright no cardápio. E sempre que aplicam, eles têm mais resultados. É incrível reparar isso.